A CIDADE NO BRASIL 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 da qualidade da água e da água das pessoas. Parece que em muitos casos a qualidade técnica que eles sabem é muito superior à qualidade da água das pessoas. E quando assim é há qualquer coisa constatada. Há qualquer coisa constatada. Eles mexem, querendo isso muito, eles mexem muito melhor na volta, então, trabalho da UNED de uma forma muito superior na redação de quem é que não é? Quanto comparado, ou quanto comparativamente, com a forma como leem os sinais do jogo e necessitem as suas identizações. E isto parece haver aqui uma questão de responsabilidade. O que me faz dizer que as questões que as habilidades técnicas dos meus cabelos, no meu modo de ver, são aspectos, claro, de atividade, a água da água, e que ultrapassam a qualidade do jogo. Tem muito mais a ver com a capacidade de perceber o jogo, o jogo, o jogo, o jogo, o jogo, o jogo, e o jogo, e tomar as decisões que eles são precisas e a intenção em quem é que se desfecione o jogo. Pouco, e este? Eu acho que é o nosso papel, acho que é o nosso papel. E é um desafio, é um desafio completamente. Porque não é fácil, como é que eu, mas acho que é um jogo de tiro e feio também. de trabalho. Porque eu acho que, é o meu entender, e é um desafio muito mais profunda. é um desafio muito mais profundo. E é um desafio muito mais profundo. Mas é que eu tenho que entender. porque os conceitos que estão em casa não são diferentes. Os conceitos que estão em casa não são diferentes. Os conceitos são os mesmos. A forma como eu os vejo, a forma como eu os esforço, a forma como eu exijo-me o seu movimento, é que devagarmente faz-se sentido. Se eu for esconder as eficiências dos meus jogadores e procurar ressaltar os seus pontos fortes para saber quem é que mete a bola na frente, quem é que mete a bola no jogo, quem é que recebe o primeiro passo, quem é que conhece o primeiro passo, quem é que comece o primeiro passo, quem é que comece o primeiro passo. Ou se eu vou, e estou trabalhando no meio de formação, envolver esses mesmos conceitos, incluir no meu treino e depois exigir isso no jogo, explorar o desenvolvimento da parte de todos os outros. Portanto, esta parece a ser a mim a primeira grande questão que eu tenho logo a pensar sobre este ano. Eu quero sim, quero sim. Eu faço algumas perguntas, eu quero ir para o último palco dele, por sábado em que potência eu posso pegar na parte de todos os outros. Estim frosting o 구리�Desc NOTUs looks só. Estim pelo uso Airetus Karitas, Obrigado. Põe cá atrás. Põe cá atrás. Quando nós temos a grande equipe que nos ouvimos, é em situações que nos ouvimos, é em situações que nos ouvimos. Equipas que, por princípio, pressionam os fatos, e cada vez parece, parece-me, a luta que eu faço ali como nós estamos, de algum nível, ainda que os olhos dos fatos, ainda que os fatos, ainda que os fatos, com volta e sem volta, por o tempo que os seus jogos, e por o que se dá a lutar, com o que os eixos de necessidade, não é mesmo que os fatos deixaram a lutar, com o que os fatos são, e porquê os fatos? O que os fatos são, e porquê os fatos, e porquê os fatos não são os fatos, e o passo simples, é que, muitas equipes, algumas equipes, gostam de ser bem-se computáveis, A igualdade é que o defensor pode naquilo da bola esforço, oculta uma área tão grande e de uma forma com mais ou menos metade de controle, a entrada do quadro pequeno, no qual o homem resulta, ou melhor, do jogador do quadro pequeno, na passagem de banheiro. Constituição dos futuros que fazem, então, aparecer a votação defensiva e dependem de eles, que acontecem o que pode ser mais segura. E por muito mais sermos crítico, e quais as soluções que queremos encontrar, se não queremos que o quadro, que o quadro, a opção sobre o homem e que a bola em jogo, a que esteja, e se queremos que o quadro esteja liberto, que estamos a dar a votar, muito simplesmente, porque nós sabemos que todas as equipas, evidentemente, mandam isto também embora, mandam isto também embora, o quadro se deram, e portanto, acompanhando o quadro para mais, não encontram o que só for algo, que certamente é importante. Ou, em alguns casos, ao invés de meterem o quadro para meter a bola em jogo, vai que embora o quadro, coloca o quadro para o lateral, vem cá dois, e muitas das vezes é o dois que mete a bola em jogo, e a equipa resolve o problema com a situação de defesa para o ataque para dois lados. Ou então, vai dois, três horas, vai cá quatro, ou então, quando isto não acontece, no final deste momento, no final deste momento, no final deste momento, por exemplo, a possibilidade de nós mandarmos o governamento adequado a procurar o quadro para o lateral, mandarmos os dois a quevará, a quevará, a quevará ao lado contrário, subir as costas e procurar atacar, a quevará, procurar atacar este quadro para o lateral com a tentativa de ser ouvencivo que ele pode conseguir, ou então, eventualmente, se quisermos uma outra solução, põe cá, põe cá, põe cá, vem cá quatro, vai lá para o lateral, ou então, por alguma razão, por alguma razão, não esquecendo que este quadro tem que este quadro tem que pensar em que este quadro tem que passar a segurança, vai cá, não para trás, é passar lá logo, no viagem, o banho para baixo, toca o caminho, mudado, e não senta-lhe um motor para ciclógrafo, nem é nada neste momento, e tu tens de dar este quadro tem que passar a segurança, olha, e tu solta ao meio, parece que não é possível. Portanto, pode ser que o banho do outro, se usamos um motor para o partido. Mas isto são super estáticos para o quadro? São treinados, 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 são mais alguns sete que nós podemos encontrar para procurá-los de encontro com os que nos dizem que temos que viver, que temos que fazer estas coisas e ser desíduos, não é? Mas só isto, não é assim que o banho do tempo é que temos que lidar com o que está aqui falando, de se tu responder, pois é, o banho do tempo, o banho do tempo é que tu escolher por tu certo? É só tu mesmo, é que tu escolher por ele, isto é que se você não te esquece. Aí aquilo, aqui está tudo o tempo, agora isto é, está tudo o tempo do tempo, isso é um tempo que o almoço que é o do tempo, será assim que é o problema de se todo o tempo. Mas a gente começa a se faz, assim que é o problema de sussurro, neste mês que eu entendo o tempo. eu acho que é uma forma de sussurro, e que é uma forma de sussurro, que é de sussurro, porque é uma forma de sussurro, que é um homem que é… Então, se o que ele diz a situação, não se não se for descer da mesma coisa. Sabe-se, tem o que é de selecionar e como é de selecionar. E por isto, obviamente, as equipas têm de estar preparadas para resolver como é de este problema. Mas se nós também sabemos que há momentos no jogo, temos de ter que ir a refugiar uma forma pura e tranquilamente. Assim que depois, praticamente, os maiores do jogo, salvo em campo, com histórias de tempo, salvo em campo. Então, temos de ter outras alterações que nós temos de ter situações. Então, seguimos com o programa, quando temos de estar usando o programa, é em direito aos tempos que temos de ter coisas construídas, porque nós percebemos de pessoas constantes, percebemos de pessoas que, por fim, possíveis, 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 possíveis invenção de se dar à base, mas também, não de se assim acompanham hoje naquele momento. Numa aspecto da hora de rendimento. Creio que teremos uma possibilidade, infelizmente, que nós não teremos que ter sujeito mas a pescar tudo, a defender por princípio o campeonato do Forer, de terem. Procurando quando conseguiam achar, creio que sentem de ser em princípio o campeonato. Quando assim é, nós não conseguirem ter estas questões. Portanto, é desta forma de olhar para a senhora, isto é, coletivamente montar e construir a forma do nosso equipe para atacar a pressão que eu vou escrever e, portanto, sobre o nosso equipe em termos que eu devo pronunciar. Vamos começar a fazer algumas coisas que eu acho que são importantes. Está? Lá, pronto. Olha, quero duas palmas aqui. Quero duas palmas aqui. Rápido da Lapa. Quero duas palmas aqui. Quero dois gajos ali naquele lado. No milho final. Quero dois ali no milho final. Agora veja, antes de precisar, quem não está no milho final vem para a frente. Olha, um de vocês dois mete-se dentro da área que está. Está? Dentro da área que está. Agora, tu defendes. Tu atacas. Está certo? Tu defendes. Tu atacas. Tu vais passar ao 14. Não sei o teu nome. Diz-me o teu nome. Eu vou olhar para o meu nome. Diz-me o teu nome. Diz-me o teu nome. Eu estava olhando para o número. Agora eu não sei o teu nome. Olha, faça o Silvestre. Espera aí. E tu vai ser o pecado e tu vai ser o pecado. E o bajo que é isso. E o bajo que é isso. Pressiona a retaliação Sobriu, não sei. Isto é a patina. A luzes para esta linha. Quando a presença vai dar tempo... É só fazer um ponto a uso até ao meio, bem, a luzes para o meio, o trago é o primeiro. Espera aí, e tu defendes até ao meio do meio do meio do meio do meio. Está certo? E tu defendes até ao meio do meio do meio do meio. Quando ele passa ao meio do 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 meio, Agora olha, tu que defende-te, depois de descenderes, depois de descenderes, vais sobrar-te desta bola e vais para aqui. Ok? Tu que atacaste-te, vais descender imediatamente e quando este gajo passa ao meio campo, o que está atrás, mete o passo. Ok? Ok? Tu com o olho espadares, já sabes, vais para ali e assim sucessivamente, rodamos sempre neste sentido. Um, a seguir, se eu quiser, vai para o lado contrário, o outro vai para o lado, tá certo? Que é possível a outro lado. Vai, quero que este beanie ife, ah, qa se eu já temos a minha manhã. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. em primeiro lugar não vai estar à toa, em primeiro lugar vai começar a ver o interno para o interno central, se ele se dissipar, tem que ser o interno, ok? Se não perceberes, se não perceberes, tem atenção nas classes, mas olha que estás sempre que podem fazer. Segundo! Eu quero, eu quero! Base vou, com certeza, vou, com certeza, porque estiver mais lá. Não se sente, não quer dizer, pressa! 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 1981 0 0 Próximo 1 1 2 1 1 . 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 O que é que está aqui? É isso aqui. Eu posso mover. Olha! Vamos só para cá. Já viram? Passa. Passa. Não vais para a bola. Vai primeiro ao espaço. Ao fim de a posição do meu leite, tem o que eu estou a fazer. Ao fim de a posição do passo. Você percebe? Quando deseves, deixa eu perceber. Quando deseves, a primeira coisa que eu quero é meter o balde no chão. Eu quero perceber o que é feito. 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 Então eu quero perceber, produzirem, pintaram e eles estão inscritos. Isso é feito. Olhar, dizer o que é feito. O professor, não tem dúvida que eu quero ir lá, arrancar no outro. Do terceiro volta, um tempo aqui, um tempo ao do lado, a olhar para trás do meu. E quero outra coisa, se calhar é mais difícil. Olha, quem não quer é passagem do computador central aqui. Eu não quero passagem do computador central aqui. Eu quero agora passagem do computador central no equilíbrio. Quem é mais difícil? Eu quero a bola aqui. Portanto, eu quero a bola passando o computador central no computador. Ok? Não quero a bola passando o computador central no computador. E então, vamos aos pontos, a olhar para trás. Um, avisar. A bola passando no computador. Olha, vamos aos pontos. Boa! 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 E aí, eu acho que a gente tem que cuidar dos primeiros com os primeiros com os primeiros. Oito e oito, oito e oito e oito, oito e oito, oito e oito, oito e oito e oito e oito. É o que eu quero que façam é isto. não tenho a solução dizer então, fio, olha pra ele outro近al olha, tem necessidade então, já sabe o que isso ai bom sá oito vai pra trás treme, tente contar com a mão vai lhe é fácil eu acho eu acho nós temos de estar exatamente Não é um drivo, é exatamente um drivo É exatamente um drivo E é aquilo que eu quero dizer Quando há pouco de incidente Tritulados, todos sabem, não é? O salvo está aqui no meu Para escutar o seu defensor As fraquezas que eu ganhei Mais do que se assumiu E eu acho que é aquilo que temos que fazer O salvo está aqui no meu lado Parece que é ele E a da minha jogada se vai faltar Mas é o meu lado Percebiste? Ok? Conseguimos? Põe um drivo no campo Olha! Põe um drivo no campo Chamas por certo E é tanto no campo Porque nós queremos saber Como é que foi isso Está certo? Vai jogo Olha! Agora! Ta innocent E é tanto marido Devemos 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 Vtta Marav used Vem Irmã Afermos Um, avisa, velho! Presta! 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 Lá é que na volta, duas mãos com os dedos. A outra vez. Presta! Presta! A lá, a garota, quebra a volta com o tom das mãos. Leve as duas mãos na volta. Leve as duas mãos na volta. Presta! Eu não sou isso. Fala! Eu acho que isto é pior. Uma vez aqui me dá-me esconderia. Uma vez aqui me dá-me esconderia. Uma vez aqui me dá-me esconderia. É muito difícil que os jogadores falem. Os jogadores não tenham esconderia. Só há duas mãos na volta. Só há duas mãos na volta do jogo. Ele tem muita dificuldade. E na hora que ele tem este casco de casa. Um pouquinho. Passar aqui estilhas ao longo de mim. Isto não posso falar. Não sei se algum de mim isto não posso falar. Sabe se esteja a precisar a precisar. Sabe? Eles tem muitas dificuldades. Olha, pequeno mais uma coisa que fazço olhar. Vamos seguir o ponto ao trabalhador. Agora não temos que poder nos esconder aqui por dentro. Eu acho que está aí a trabalhar para se recupero a pesca. Tem que aprender os corpos, o físico. E calhar esta pressão a venda nos nossos olhos. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. 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 Não, não. Não. Não, não. 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 Então o que vamos fazer é criar, criar, criar e o primeiro é que saís com estes dois a ter a volta de lado. Então o que se pretende é que deste bloqueio de criar, a voz final, e tu vejo criar o dois de forma a que eu torno na frente, não é prúbrio. É prúbrio. Ou então, olha cá, ou então se és na linha de paz participada, se és na linha de paz participada pode-te ir. Mas obviamente, espera aí, para que tu tens tu as linhas de paz participantes? És tu que estás a aportar para receber aquilo e para acaso veste aquilo. E és tu que, quando tu meias, se lembra em equilíbrio e com algo que se dá a aportar para receber espaço. o que se faz, esclarecer em um campo grande e da mesma forma atacar-nos aqui, voltar para o momento quando possível, na tentativa de jogar com um lançamento nos úplidos juntos ou numa accedência, numa oportunidade de um equilíbrio por a nossa vida. De repente, os seguintes chamam de equilíbrio por a nossa vida. Bom, por aqui a organização do queijo, na saída de uma missão, que tem muito espaço para o campeonato, porque não é uma sensibilização bem identificada, que tem alguém no lugar e esse tipo de coisa. Opa, porque quando alguém está com bola em campo para fora, enquanto eles estão a fazer o bloqueio, vai retirando o tempo de... Tempo de quê? O Ronaldo não anda? Sim, vamos구만, estou aqui no parlamento. Mas faz o problema na Indian 02. Meu olhar, esbuildos que chegam nca, porque não houve por que você se mora para costurar? Mas aí, se us numbers essas daannya, é o que você tem? Temos que olhar para a место e fazer baile, que olhar para o negócio do espaço e dizer que... E aí? Por que não multiplicam a jornada? É importante ter os sorvete, o que não encontraram que as bordas com as bordas mais importantes da suporte ou para o mundo sim, o que tem de mexer a suporte. Vamos lá para o pé. Tem de nessa bola e já veste lá. Vai pessoal. Vai. Vai cá aqui. Vai. Alguém abre o pibio paço. Alguém abre o espaço. Vamos lá para o espaço. Vem ao esquerdo. Vem ao esquerdo. Não se entendi. Vem ao esquerdo. ... ... ... ... ... O que é esse? O que é esse porcê? Se a gente está assim, que eu sou tanto em um homem, o que é esse porcê? Posso ser o partido que é deste homem homem? E portanto, há muito de nós tiramos, há muito de nós tiramos, olha, se o que é lado, aparece na bola, aparece na bola, corta o abono do central, corta o abono do vinho, abre muito em paz, corta o abono do vinho, aparece no abono do central, e agora, o que nós temos que dizer? Há um pouco mais, e se eventualmente, eles não se tiverem assim, e se tiverem, por exemplo, olha, vá lá para trás, vá lá para trás, vá lá para trás, abre os braços da índole esquerda, abre os braços da índole à frente, abre os braços da índole à frente, abre os braços da índole à frente, abre os braços da índole, 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 anda cá, anda cá, anda cá, vá lá, e se eles não está aí na zona, vai lá para trás da índole, mas, por exemplo, esta zona, foi uma coisa um bocadinho mais interessante que a índole, só vai, só vai, olha, a índole à frente. Não, só vai, a índole a índole, a índole a índole, e a índole a índole a índole, e a deção que se trata, ok? e a deção com uma das questões para manter a volta nos filhos do direito e a amplitude do jogo vai ser durante a volta e a amplia do jogo vai ser e a amplitude do jogo vai ser percebe-se? e a amplitude do jogo vai ser e agora, como disse o início opa, nós vamos arrependendo a mão nós vamos andar no plano que vai passar um momento? Se este aqui, do que for ao final de momentos? Veja, está bem? Se este aqui, do que for ao final de momentos? Para quem é que vai assinar o que for ao final de momentos? E essa é a melhor posição dos dois do meternos. Quem é que vai passar o momento? Está? Peraí, mas sucedeste? É, mas sucedeste? Algumas sucedeste? Sim. Vá? Vamos falar de algo. A pessoa atenta porque é que vai ter vôlei, quem tem mais capacidade para levar para estar para fazer o melhor. Mas quem tem mais capacidade para receber não será essa pessoa um pouco assim. Há uma tendência para ser os mais baixos conseguidos de levar a bola normalmente e alguém mais forte, ter mais capacidade para então, com o local de vontade, assim, ganhar a expressão, ganhar a expressão, receber a bola. E talvez essa é o sujeito então de meter a bola no mundo, em queito, em queito. Não estou muito preocupado com isso. Se calhar, só um passo a mais. Tu treinas o treino da sua equipa de ônibus? Não, não. Pronto. Mas esperas esta tarde da equipa de ônibus? Opa! Quando começaste a treinar com eles, não te preocupantes muito. Caralho! Vejo-me isso! Diga-o! Não está nada! 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 Treino da minha politura, não está nada! Noame vai ter personally out départ, isso! Ah! Vale fazer isso! O que é que está mais perto da Bíblia? Olha! Olha! Vamos ocupar o espaço Quem é que está mais perto da Bíblia? Muito bom! Abre! Quem é que está mais perto da Bíblia? O que é que está mais perto da Bíblia? Olhe! Abre! Vamos ocupar o espaço E então, muito bem Então, a Bíblia se faz em alta qualidade A Bíblia se faz na Bíblia Ok! E depois podes dizer assim O escadão parada é o escadão parada Zé! Não podes ficar parada Zé! Estourou o zé! Olhe! 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 Ok! Opa! Tem que estar longe do Bíblia Meio espiúdo É! Pai em regra de jogo E a sua forma de mais que a Bíblia está faltando Percebe-se? Mas se aos poucos quiseres organizar isto Os fios já perceberam Já percebem a boa possibilidade desses espaços Já perceberam que o Bíblia Aos poucos conseguem chegar a um contacto com o Bíblia Com a Bíblia da Bíblia Olhe! Comece a ter isto de dizer Quando a bola é porque a bíblia tem que puxar a precisa de alta Também está a gente ter a quantidade de adversos em cima do Bíblia Não é? Não sei bem Também aqui a Bíblia tem necessidade de saber com esses dois 1, 2, 2, 2, 2 Se calhar nós temos essas grandes coisas Já não são os outros quatro tempos Percebe-se? Se calhar vai-te ser eles Olha! Agora! Não mostrei tudo! Não mostrei tudo! Quando a gente escreve as fontes Quando nós escrevemos as fontes Quem estiver mais perto que esta esquina Fique aqui! Fique aqui! Quem estiver mais perto que aquela Fique lá Vem embora! Vem embora! Olhe! Do lado de comprar a bola Não faz-te muito confusta Olhe! Do lado da bola Tem-se uma barra aí E então Trabalha A direção dos feijos Olhe! Tem que abrir o meio E abre a bola Quando eles virem Aparecem aquele espaço Que é para ser A direção dos feijos Que as duas filhas fazem Se não serve Corre! Trabalha Não vai Não parece a quente Ok? Está se entendendo? É Que não devem Não devem O que é? Porque O que é? É É a trabalhar a aprender tudo junto cada vez do lado do lado usar o lado do lado do lado e lançar o lado do lado e isto não precisa ter soluções mais do que o outro venha o católico e deixe-me o motor finalizar sempre diz aquilo para mim eu não quero usar eu não quero usar mas no fundo no fundo na minha cabeça na minha cabeça quero treinar a construção deste mês primeiro parece-me ser interessante decidir ou pensar e tomarmos um caminho em relação a esta edição treinar um equipo de rendimento ou treinar um equipo de formação será diferente em relação a aquilo que são os propostos da construção de batalha para os professores ou não a minha resposta a minha resposta é que é diferente mas eu acho que não há muita coisa não os conceitos não são diferentes os conceitos não são diferentes a forma como nós os utilizamos é que criatividade criabilidade o que me parece é que a maneira como nós utilizamos os conceitos em função e os jogadores dos conceitos é que vai aqui colocar algo a esta edição quais são os conceitos para ser um lado para deixar uma imagem mais autentica o que nós tentámos aqui fazer foi primeiro é uma questão mental de um lado de espaço e de tempo é uma questão de perceção e análise daquilo que tem metabólico tem que ser capaz de fazer repito e utilizo estas duas expressões perceção e análise e aqui deixe-me dizer é a minha opinião não estamos para um grupo de equipado técnico não sei se vocês são consideradores do comigo não mas ainda que não vejam os feitos e se estamos não tenham dúvidas que conseguem ou convidados é para quem venha interpretar taticamente o jogo se nós os obrigamos a fazer e eu acho que aqui para além começar do trabalho da técnica de futebol não tenho dúvidas e cada vez mais por isso a qualidade tática individual destes membros tem que ser curada e esta ação foi receber proteger ver pintar e otimizar o trigo com o convidado no fundo no fundo não é nada mais que eu acho que eu posso acessar se os miúdos aparecerem nos iniciais com esta oportunidade a partir do pé ou pá é difícil receber enquadrar ver proteger pintar antes do que? decidir parece que não quer terceiro para fijar o passo ao trigo por isso é que no dois contra dois o que eu quero é chamar a ajuda a passar o que eu quero é se atacar aqui não deixar de ter a segurança porque se atacar aqui tenho o passo de mudança de lado da bola e entrada da bola mais segura portanto prefijando o passo ao trigo para mim nós preferimos dois passos curtos do que um passo no outro nós preferimos levar a bola em passe do que utilizar o trigo é que acreditamos que pode ser mais rápida a passagem do mercado é que acreditamos que por isso podemos ser mais ofensivos com a primeira situação portada pode mudar 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 de lado da bola mas sobretudo procurar o meio e não podemos esquecer esta linha de passe tem que aparecer ali não podemos esquecer se esta bola não passou a linha do bem campo aquela linha de passe tem que aparecer ali queremos a bola do meio queremos a bola do meio porque acreditamos que se a bola do nosso trigo no trigo central corremos rápido nos trigo atrás e queremos atacar nessa com fogo acreditamos e acreditamos com fogo com fogo também queremos atacar aqui do lugar queremos atacar a defesa nas costas nós o que quer dizer queremos articular queremos ligar a entrada da bola no trigo central e a capacidade dos senhores de perceber e o que os mais vê entrou decidiu já lá temos lá já temos o secretário já temos que pegar por trás e portanto a tarde disse que não lhe veio então queremos atacar queremos atacar queremos atacar queremos atacar e para atacar ạnh sempre nunca queremos que a bola ande em trigo aqui desde logo para nós é isto não queremos A Massa tem conseguido, a Massa tem recebido, o defensor ainda está aqui e ele vai dizer Não, nós não, nós não fazemos assim Primeiro, tem necessidade de ser um processo ao lado e depois vamos ver o que é que os outros fazem Como é que eles o fazem? Onde é que tem dois contra um? O dois contra um vem do lado da bola ou o dois contra um vem do lado do lado? Ou isto é o que é só dois contra dois? Como é que é? Porque este é um bom passo para a missão da sala do céu E nesta situação temos que voltar a utilizar o treco para ainda atacar melhor as ordens Ou para ainda atacar melhor o treco E isto é o que é que temos que voltar? Dizemos que nós queremos ser planilhos, queremos ser controlados, queremos ser eficazes Se a terceira terceira na final está na peste, nós podemos deixar de olhar Nós conseguimos acabar esta futeira, para que ainda se tiverem demais e se possível criar uma situação de mais não nos queremos excetar, não nos queremos excetar, não nos queremos excetar, então vamos dizer assim, não há dois contra-ataques que conseguimos falhar, não há dois contra-ataques que conseguimos falhar, devemos querer ir lá, se tivermos essa vantagem, se falharmos a resposta do seguinte, não contato a cap, vamos controlar, vamos chegar com segurança, vamos fazer as coisas que nós temos pensávamos fazer, na normal seguida da passante e naquilo que fazemos do ponto de vista da passante, parar a cabeça. Pergunta? Eu agradeço a todos que o Luís Valente, o José Francisco, o Jorge, o Henrique, o José Luís, o Acácio, o Paulo Silvestre, o Fundo dos Meus Amigos para o Mercado, estarei cá, mas este é um prazer, obrigado a todos. Aplausos 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 Obrigado.